Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves, é um prazer estar aqui com vocês para aquele tipo de live que a gente gosta, que é a entrevista com aprovado. Hoje eu estou aqui com o José Eduardo, que foi aprovado, nada mais, nada menos que no último concurso do TCU. E eu tenho falado que esse último concurso do TCU foi o concurso mais difícil que eu já vi, e o José Eduardo conseguiu ser aprovado. E é uma grata satisfação, viu, José, ter você aqui conosco. Parabéns pelo resultado. E a gente vai bater um papo aqui com ele, para ver como foi a preparação, os estudos, lá no dia da prova, para ele contar um pouquinho a história dele também. Vai ser um bate-papo bem legal, vocês vão ver. Quem está aqui assistindo com a gente, já aproveita para deixar um like, joinha para cima. Quem ainda não estiver inscrito no canal do Direção, aproveita também para se inscrever e acompanhar sempre aqui os nossos conteúdos. Então, José, de novo, parabéns pela aprovação. Muito obrigado, foi muito primeiro lugar, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conhecer todos aqui pessoalmente, conhecer a estrutura. E estar desse lado aqui, porque já assisti em outros momentos de entrevistas, já fiquei empolgado escutando a história de outras pessoas, e é muito legal estar desse lado agora. Bacana, show de bola. Então, Eduardo, conta um pouquinho da sua trajetória de concurseira. Esse concurso do TCU é um concurso muito difícil, muito específico, veio bem diferente do que todo mundo estava esperando, mas você conseguiu aí o sucesso. Mas conta um pouquinho antes da sua trajetória, você já tinha passado em algum concurso antes ou não? Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco. Beleza, eu vou tentar explicar um pouco como eu caí nesse rumo dos concursos. Eu me formei na graduação em economia, sou economista, mas assim que eu terminei a faculdade, eu não estava pensando ainda em concurso. Eu estava com a cabeça muito aberta, sem saber muito para onde ia, e eu via muitos colegas meus indo fazer o mestrado e o doutorado, e eu via que muitos economistas famosos passaram por mestrados e doutorados renomados. E assim, eu não estava muito decidido ainda, mas me pareceu uma boa, e a forma de ingresso no mestrado de economia é um pouco diferente, ela é por um concurso, que se chama Ampec. Ampec, é. Eu me inscrevi no curso lá e comecei a gostar muito de estudar, eu acho que ali já era um sinal de que eu gostava de estudar para concurso e não tinha percebido. E fiz a prova da Ampec, me classifiquei bem e pude fazer um mestrado na FGV do Rio, que é uma das mais renomadas na área. Então, assim, cheguei muito animado, mas acabou que lá foi um pouco de desilusão. Não me encontrei exatamente no curso, não tinha certeza se eu estava fazendo algo que eu realmente gostava. Concluí, mas quando eu concluí, eu estava realmente um pouco até traumatizado, não tinha sido uma experiência muito bacana para mim. Então, quando eu estava terminando, eu estava realmente pensando o que fazer. E foi exatamente nesse momento que começou a pandemia. Eu finalizei o meu mestrado em março de 2020. Foi exatamente nesse momento que começou a pandemia. E eu aproveitei já que eu não estava tão satisfeito e pensei, cara, talvez essa seja uma grande oportunidade para eu tentar me dar uma chance de descobrir um caminho novo. E foi o que eu fiz. Em março de 2020, abri minha aula 00 de Direito Constitucional. Comecei lá a minha trajetória, porque como o mundo tinha parado ali por uns bons meses, eu sabia que seria por uns bons meses, eu pensei, essa é a hora de eu me reinventar e tentar buscar um novo caminho que, quem sabe, me agrade mais. E comecei a estudar para concurso em tempo integral. Eu estava morando no Rio, voltei para Brasília, para a casa dos meus pais, eu sou de Brasília, e passei a estudar em tempo integral. Desde o início eu foquei no TCU, no Tribunal de Contas da União, por um misto de coisas, pelo órgão ser um órgão muito bacana, para eu conhecer a qualidade de vida que proporciona, por ser um edital com conteúdos que me atraíam. O concurso naquela época já estava bem quente também. Já estava esquentando. Deu uma esfriada só por causa da pandemia, o que me ajudou, na verdade. E me agradou desde o início essa oportunidade de estudar para um concurso com um edital grande. Porque eu pensei, pô, se eu estudar para um concurso com um edital desse tamanho que exige tanto do candidato, se ele não der certo, eu estou me preparando em alto nível para quase tudo que vier, assim, de forma geral. E eu sempre pensei nisso, né? Que talvez se eu tivesse estudado para um curso muito específico... Isso é bacana você ter falado, porque até para quem eventualmente está assistindo aqui e fez o concurso do TCU e não passou, né? Esse pessoal está com uma bagagem muito grande, né? Sim, a bagagem é enorme. Um edital bem robusto, com muitas matérias e atualmente estão saindo em vários editais, né? Exato. Até da área de controle mesmo, né? Estava vendo hoje mesmo, saiu um edital da área de controle do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, divulgou o edital, estão com vagas, tem várias controladorias também, o TCE de Goiás está para sair. E isso só da área de controle, né? Você pode até aproveitar para outras áreas. Aproveita, dá para fazer uma migração para a área fiscal, vai gastar um pouquinho de esforço, mas é uma migração bem possível. Então, assim, quem eventualmente fez esse concurso do TCU, estudou para caramba, não passou, aproveita aí essas outras oportunidades que com certeza a bagagem está grande. E ajuda mesmo no sentido de tirar a pressão, né? Porque se você sabe que você está se preparando para uma área que te abre muitas portas, não vai ser uma prova que talvez vai mudar a sua vida. Você sabe que você tem um leque de provas que você vai poder fazer de forma competitiva. Então, isso sempre me atraiu. Então, eu comecei estudando para o TCU, mas aí no meio do caminho o TCDF começou a esquentar mais, né? Foi. Aí, o edital era muito parecido, então assim, fiz uma migração ali mais perto da prova. Não é edital sair, é a prova ser remarcada, né? Do TCDF. Então, terminei de me preparar para o TCDF e eu fiz a prova do TCDF com 11 meses de estudo, foram 11 meses muito intensos, que eu estava só com foco nisso e eu estava realmente muito empolgado, estava gostando muito. Realmente, no início foi prazeroso, eu aprendi muita coisa, estava gostando do processo. Então, eu julgo que para 11 meses de estudo eu fiz uma prova muito boa do TCDF. Eu não tive a minha discursiva corrigida por um ponto. Eu não passei de fase por um ponto no TCDF. Foi boa. Mas isso não me abalou. Mas já te mostrou que você estava no caminho. Exato. Na verdade, não me abalou. Me deixou até confiante de que eu sentia que eu tinha capacidade de continuar, que o método de estudo que eu desenvolvi estava funcionando. Me deixou confiante até. Daqui a pouco ele vai contar qual foi esse método de estudo que ele utilizou. Aí, beleza. Não deu no TCDF. E faltava só um pouquinho para terminar o edital antigo de 2015 do TCU. Com mais um ou dois meses eu já tinha finalizado o edital do TCU. E nesse ponto eu julguei que eu gostaria de voltar a trabalhar. Eu ainda não tinha passado no concurso. E apesar dos meus traumas lá no mestrado, eu tinha um diploma e eu tinha ele à minha disposição para usar. E foi o que eu fiz. Eu procurei emprego um pouco. Então, de maio para junho de 2021, eu trabalhei um mês lá no Ministério da Economia, na Secretaria de Política Econômica, num cargo em comissão. E depois eu fui para o BID, que é onde eu trabalho hoje, que é um organismo internacional. Estou lá desde então. Mas aí, a partir daquele momento, o meu estudo virou. Começou a virar um estudo que eu conciliava trabalho com estudo. Até porque a minha demanda já era menor, assim, de horas de estudo. Eu já tinha fechado um edital. Tinha que, claro, lapidar, melhorar algumas coisas. Pegar uma eventual matéria nova de um pós-edital. Mas o grosso eu já tinha percorrido bastante, assim, né? E essa sua necessidade de ir atrás de um emprego? Era por quê? Porque eu estava, sei lá, estava precisando de um emprego mesmo? Ou estava sentindo muita pressão ali no estudo? Eu acho que... O que te motivou aí essa decisão? Eu acho que eu julguei que eu tinha tido o meu período ótimo, assim, de foco 100% para estudos, né? Eu achei que, a partir dali, se eu conseguisse conciliar uma vida de estudo com uma vida de trabalho em outro ambiente, ia arejar a minha cabeça um pouco mais, ia me permitir desligar um pouco de concurso de vez em quando e facilitar, assim, né? Me senti vivendo uma vida mais diversa, né? Entendi. Bacana. E daí continuei estudando, né? Continuei... O meu edital do TCU, pelo menos, já estava mais ou menos pronto, né? Mas continuei lapidando, melhorando. E tinha muita coisa para ser lapidada. Eu fui melhorando meus resumos, melhorando meus materiais, aparando algumas arestas. E também, vez ou outra, aparecia um concurso diferente era uma oportunidade de eu me testar, né? Inclusive, foi nessa fase que apareceu o concurso das polícias, né? Chegou a fazer? Cheguei, fiz. Fiz a... Foi... PF? PRF? PF, foi em maio de 2021, eu acho. Foi por aí. Foi por aí, tá. E, novamente, aí entra aquela coisa que eu falei, que o edital do TCU já te prepara tanto que eu olhei para o edital da PF e falei, ah, olha, dá para tentar fazer alguma coisa ali, né? Mas chegou a estudar para a PF ou continuou estudando para o TCU? A única coisa que eu fiz foi que, imediatamente após a prova do TCDF, eu estava... Depois de um pós-edital, você fica cansado, você fica um pouco saturado. Exato. Eu fiquei, não, não quero olhar para nada de tribunal de contas por algumas semanas. Aí eu falei, pô, a matéria mais importante da Polícia Federal era informática. E eu não tinha estudado informática. Eu tinha estudado análise das informações para o TCU, que tinha uma partezinha ou outra. Mas informática mesmo eu não tinha estudado. Aí eu peguei para estudar... Estudei de um modo mais freestyle, digamos assim. Não foi por ciclo de estudos nem nada. Peguei uns 10 dias ali, li integralmente todas as aulas do Arthur Lima, de informática, zerei elas. Vitor Dalton. Vitor Dalton. Confundi, Vitor Dalton. Li todas as aulas dele numa tacada só assim, que foi até bom para eu... Foi até uma forma de eu... Estudar outros assuntos, né? Estava um pouco cansado já do Tribunal de Contas naquele momento. Sim, sim. E depois disso voltei para o meu ciclo de Tribunal de Contas e fui para a prova da Polícia Federal dessa forma. Bem no improviso e sem pressão nenhuma, né? Exato. Eu até brinco que eu cheguei na prova da Polícia Federal. Em determinado momento eu não sabia nem se eu ia para a prova ou não. Fiquei, caramba, será que eu estou... Mas vamos lá, vamos... Para a gente. Para a gente. E no final das contas eu senti que essa falta de pressão ajudou demais, né? No TCDF eu senti um pouco a pressão. Fiquei nervoso no dia, né? Sim. E na Polícia Federal eu fiz a prova muito tranquilo, assim, né? E no final das contas acabou que foi muito bom. Eu passei dentro das vagas na Polícia Federal. É mesmo. Eu fiquei lá na posição 150, mais ou menos. Acho que tinha umas 600 e tantas vagas. Então eu passei dentro das vagas. E foi, assim, uma surpresa muito agradável na época. Chegou a fazer as outras vagas também? Fiz, fiz a avaliação médica, fiz TAF, fiz tudo. Mas, assim, eu senti que não era para mim naquele momento. Eu estava satisfeito no meu emprego. Na Polícia Federal eu corria mais risco de ter que me mudar para longe. Ficar ali dois, três meses no regime de internato no curso de formação. E eu fiquei realmente receoso dessa mudança, de atrapalhar meu foco principal. Eu pedi final de fila. E segui estudando o Tribunal de Contas. Legal. Alguns meses depois chegou a prova da Polícia Civil do DF. Mesma coisa. Não dentro das vagas, mas passei bem próximo das vagas, assim. Na posição que chama, provavelmente. A situação é parecida. Estudando para o TCU. Estudando para o TCU. E eu acho que é a prova daquilo que eu falei, né? De que é bom se preparar para uma prova que tem um edital casca grossa, assim, né? Ele te prepara para muita coisa. Tem muitas matérias, né? É, para não dizer que eu não fiz nada de específico. Até na prova você fica, no estudo você pega, indo atrás de questões mais difíceis. Então você acaba aprofundando bem. Exato. E também foi importante para eu perceber a diferença que faz você fazer uma prova mais tranquila, assim. Mais relaxado. Sem se colocar aquela pressão toda. Mesmo que você tenha que fingir para você mesmo que não é importante, mas você tem que aprender. A questão do emprego ajuda, né? Você estar empregado. Exato. Eu acho que foi até um dos motivos que me fez pensar que era o momento ideal para eu, a partir dali, conciliar, né? É. Acho que eu sempre, já estava conversando antes aqui, né? Eu sempre, eu dou essa dica, né? Para quem está aí já há algum tempo na estrada, estudando para o concurso, não está conseguindo passar e está sentindo essa pressão, né? Que isso é normal. Você chega lá na hora da prova, você está com, poxa, eu estou sem emprego, eu tenho que passar nessa prova para ter o rumo na vida. Isso acaba lá, aquela pressão muito grande, né? Uma pressão difícil de suportar. Talvez você conseguir um emprego, ainda que não seja, cara, não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Mas, poxa, pelo menos te dá uma renda ali para você. Sim, já cumpre o seu papel psicológico total. Já cumpre, né? Aí você vai para a prova bem mais relaxado e isso ajuda demais, né? O Zé aqui é a prova disso. Sim, com certeza. Faz muita diferença. E uma terceira aprovação que eu tive nesse meio do caminho foi um concurso de temporário do Ministério da Economia que também teve. Mais ou menos nessa mesma época, junho de 2021. Sim. Mas permaneci onde eu estou, não saí do meu trabalho, continuei lá. Eu estava na... Felizmente eu estava de home office, né? Que traz uma flexibilidade para a pessoa e me ajudava a conseguir estudar. Porque é realmente desafiador, né? Não tem como mentir. É desafiador trabalhar e estudar. Você tem que se organizar muito, você tem que ter muita disciplina. Sim, sim. Exato. E seguir nessa até... Até... Foi março a primeira fase, né? Março e maio desse ano, quando eu fiz a primeira e segunda etapa do TCU. Bacana. E aí, quando saiu o edital do TCU, foi aquela análise de informações, estatística, veio um edital bem peculiar, né? Veio bem peculiar, né? Como é que... Mas em algum sentido, para mim, talvez tenha sido um caso de uma exceção que eu... Pode até ter me ajudado. Porque na minha formação de economia, de mestrado, eu estudei muito matemática, estatística. Eu realmente tinha uma bagagem sólida em estatística. E na parte de ciência de dados, eu também já tinha estudado uma coisa ou outra. Já tinha visto um pouco de machine learning no meu mestrado. Mas, assim... Mas, claro que ainda tinha muita coisa para estudar. Sim. Mas, foi o suficiente para não me bater exatamente um desespero. Eu falei, vamos lá, vamos nessa, vamos encarar. Ah, bacana. E vamos falar, então, um pouquinho da sua rotina de estudo, né? Então, interessante a sua história, que você teve duas fases. Uma fase que você, entre aspas, só estudava. E aí, uma segunda etapa que você já estava trabalhando. E aí, teve que conciliar com o trabalho. Então, voltar lá atrás, né? Como é que era a sua rotina durante aquele período que você só estudava, né? Você começou do zero, né? Comecei do zero. Como é que você se preparava? Como é que você organizava o seu tempo? Perfeito. É, exatamente. Eu acho que é interessante esse meu depoimento nessa parte, porque eu tive... Eu vivi... E foi simétrico. Um ano de cada, né? Um ano de 100% estudo, um ano de trabalho e estudo. Então, eu vivi um pouco do que é cada uma das partes. E cada um tem suas dificuldades e seus benefícios. Primeiramente, eu comecei só... Só, entre aspas, né? Você fala só porque... Bota aspas nisso, né? Comecei dedicado integralmente ao estudo, 100% estudo. Boa. E aí, a rotina que eu montei pra mim... Quando eu comecei, eu já vinha de uma rotina que eu estudava muito, né? Meu mestrado foi... Exigiu muito de mim. Então, assim, eu já tava acostumado a estudar bastante, né? Então, eu comecei já com uma carga horária de... Eu estudava sete horas por dia... Sete horas líquidas por dia em dia de semana. Sete horas? Isso. Eu começava... Sei lá, acordava ali umas sete e meia, oito da manhã. Estudava ali umas quatro horas até a hora do almoço e mais umas três horas depois. Legal. Ah, umas sete horas líquidas por dia em dia de semana. E mais quatro horas no final de semana. Tipo, sábado de manhã. Era essa a minha rotina. Tá. E, assim, por incrível que pareça, eu até me senti vivendo uma vida saudável, sabe? Eu conseguia parar de estudar ali umas seis da tarde, um dia de semana, dava pra praticar um exercício. Tudo bem que a gente tava no auge da pandemia, né? Porque eu comecei a estudar, eu comecei a estudar em março de 2020. A gente tava no auge da pandemia, não tinha tantas opções de lazer pra fazer, né? Mas eu conseguia fazer um exercício, dar uma corrida ali. Boa. E no final de semana eu tinha tempo pra assistir um filminho, pra sair com algum amigo. E eu acho que eu consegui montar uma rotina bacana, né? Sete horas ali por dia, quatro horas no final. É, trinta e nove horas semanais, né? Sim. E ficou um ano assim? Não, não. Eu ainda mudei no meio, eu ainda intensifiquei um pouco, né? Eu fiquei uns três a quatro meses assim, e aí a prova do TCDF foi esquentando, tinha muita coisa ainda, e eu senti que eu estava bem. Eu falei, dá pra pelo menos fazer o teste de puxar um pouquinho mais, né? Aí eu puxei um pouquinho mais de sete pra oito horas. Aí eu comecei a fazer oito horas líquidas em dia de semana e mantive aquelas quatro horinhas sábado de manhã no final de semana. Boa. Aí, se com sete horas eu estava me sentindo numa rotina saudável, com oito eu já estava assim, tipo... Tá no limite. É, já estava pegado, já. Aí já vim com alguns meses ali na carcassa. É, eu consegui aguentar, não enlouqueci com isso, mas já não era assim, com essa folga toda, né? Tá. Aí eu fiquei nessa rotina, aí mais ou menos... Dava mais ou menos... Dava mais ou menos, né? 44 horas na semana, então, né? E eu segui assim por mais uns cinco meses, né? Aham. Não mais, então, seis, sete meses, que foi até a prova do TCDF. Tá. Aí depois da prova do TCDF eu dei uma relaxada, até porque depois de um pós-edital você precisa dar uma descansada e tal. Tirei umas duas semaninhas de férias e mesmo depois que eu voltei a estudar, voltei numa carga bem mais tranquila, assim, sei lá, umas seis horas por dia de semana, umas duas horas só no sábado, um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo entre aspas também, tudo isso é puxado, né? E segui assim até que... Eu segui numa rotina bem estável até que finalmente eu entrei numa nova rotina, né? Que foi em maio de 2021 quando eu comecei a trabalhar, de fato. Aí lá eu tive que construir uma nova rotina. E uma coisa que eu já tinha visto vídeos de pessoal, de coach falando e que pra mim fez todo sentido foi tentar trabalhar, tentar estudar antes do trabalho. Porque o trabalho ele te cansa, no trabalho acontecem imprevistos, você às vezes sabe a hora que você começa, mas você às vezes não sabe a hora que você vai terminar o trabalho. Então eu fiquei, cara... Tem que acordar cedo, né? Tem que acordar cedo. Acordar cedo. Exato. Não tem pra onde fugir, você vai ter que abrir mão em alguma partezinha, né? Se você quiser estudar num nível realmente puxado, sério, você vai ter que abrir mão de uma coisinha ou outra, né? Exato. E no caso eu decidi que eu ia... Eu preferia acordar cedo e estudar antes do trabalho porque você tá com a cabeça... Mais fresca. Mais fresca, né? Nada te cansou ainda no dia. Você só estudava antes do trabalho? Só antes. Só antes. Por causa do... E o meu... Quanto tempo? Quanto tempo? Ah, porque tava no home. É, por causa do home... O home office me ajudou demais, né? Por causa do home office eu tinha flexibilidade que no meu trabalho... Eu não bato ponto, né? Isso ajuda demais. Então, assim, eu tinha a flexibilidade de começar um pouco mais tarde e se aí realmente a demanda pegasse eu ficava até mais de noite, assim. Entendi. Mas aí a rotina que eu defini pra mim é que eu começava seis da manhã. Seis em ponto da manhã eu começava. Aí eu comecei... Eu fazia quatro horas líquidas, né? Aí isso me fazia... Eu terminava lá pra umas dez e meia da manhã. Boa. E aí engatava no trabalho. Umas dez e quarenta e cinco, onze eu tava começando no trabalho. Quatro horas líquidas. Isso. E trabalhava até umas dezenove horas. Eu sempre também falo isso, porque quando eu estudei pro TCU, também trabalhava e eu conciliava, né? Eu estudo com o trabalho e eu conseguia fazer quatro horas líquidas. Eu acho que é um... Pra quem trabalha, né? Quem tá assistindo aqui e trabalha, eu acho que tem que tentar encaixar aí a rotina. Só que eu fazia o contrário. Eu estudava depois. Sim. Realmente cansa um pouco, né? Cansa mais e tem os imprevistos e tudo. Mas é porque eu entrava no trabalho muito cedo. Então pra mim não tinha muito pra onde correr. Mas eu conseguia fazer quatro horas líquidas também, ao longo da semana. Na verdade, lembrando agora, né? Eu sempre fui me testando, assim. Agora que eu lembrei, eu não comecei com quatro. Eu comecei com três. Sim. E aí eu fiz três e eu vi que tava dando, que eu tinha flexibilidade, que se eu entrasse no meu trabalho de fato dez ou onze, não era essa diferença toda. Boa. Então aí depois de um mês, assim, com três, eu aumentei pra quatro e me encontrei nessa rotina. Acho que pra quem trabalha é uma carga horária bacana aí. Pra quem, né? Pra vocês tentarem se organizar pra chegar nesse nível, assim. É uma rotina que ela fica toda ali, assim. Não, é bem travadinha. Tudo travadinha, assim. Você vê que sua vida vira uma agenda um bom. Parece que até a hora de lazer é marcada, assim, né? É, mas faz parte, né? Então assim, eu estudava ali quatro horas de manhã, né? Começava ali no trabalho umas dez e quarenta. Então onze, trabalhava até umas dezenove horas, mais ou menos, até sete da noite. E aí eu ia praticar um esporte. Que é muito importante também. É outra coisa que eu recomendo fortemente. Porque é esse tipo de coisa que faz você arejar o cérebro, né? Você dá uma descansada. É bom isso. Quando eu tava no pré-edital, pré-edital do TCU ainda, me permiti fazer uma coisa bem divertida, assim, que eu gosto. Fazer uma aula de futebol ali, joguei. Legal. Depois que o edital saiu, você fica com o tempo ainda mais apertado, né? Aí, assim, mas mesmo assim eu mantive, pelo menos, uma academia, uma coisa assim, pra se mexer um pouco e se distrair, né? Importantíssimo. Então, assim, dava tempo de fazer isso. E era fazer um exercício, jantar, tomar banho. E, sei lá, uma meia horinha ali, uma hora no máximo pra você, sei lá, fazer qualquer coisa. Ver uma coisinha na TV. E como é que você... Assim, o estudo em si, né? Como é que você dividia as matérias, ciclo de estudos, cronograma? A gente tava conversando aqui, né? Antes da entrevista, né? Que quando eu estudei o TCU era diferente. A gente tinha poucas informações, né? Disponíveis. E eu lembro que eu, cara, encontrei uma que fez sentido pra mim e eu apliquei. Hoje em dia, você já tem várias informações, internet, rede social, cada um, né? Dando uma técnica diferente de estudo. E hoje em dia, a dificuldade é você conseguir filtrar, né? Dentro desse mar de informações, aquela que funciona mais pra você. Como é que você fez, né? Em relação a isso. Qual técnica de estudo você utilizou? Resumo? Mapa mental? Flash card? Você usou, chegou a usar essas coisas? Ou fez ciclo de estudo? Quanto pouquinho aí das suas técnicas de estudo? Que a galera sempre gosta. Essa parte é muito importante, né? Esse excesso de informações é verdadeiro. E você acaba que em algum momento você tem que definir o que é bom pra você e seguir, né? Ter um pouco de confiança, assim, no seu taco. Porque senão você fica doido com sugestão daqui, dali, faça isso, faça aquilo. Ah, se eu não fizer o que ele fez, eu não vou passar, né? Exato. E assim, não existe, eu acho, também só uma única forma de se aprender, né? A gente aprende de várias formas. Mas quando eu fui começar a estudar pra concurso, uma preocupação muito grande que eu tinha era de não perder tempo e de estudar da forma correta desde o primeiro dia, né? Porque eu já conheci inúmeras pessoas, eu já conheci inúmeras pessoas que eu perguntava Ah, quanto tempo você estuda? Ah, eu estudo há três anos, mas na verdade pode contar dois, porque o meu primeiro ano foi todo jogado fora que eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu ficava, cara, eu não tô querendo perder esse tempo, eu não tô com esse tempo pra perder, não. Você já viu um que fez e deu errado. Exato. Então, eu realmente me preocupei, me esforcei pra me organizar bastante ali antes de começar, né? E acabou que na reta final do meu mestrado, eu ainda não tava com uma rotina que me permitia começar a estudar, mas ela já me permitia ir começando a pesquisar técnicas de estudo, né? Então eu comecei... Você investiu um tempo nisso. Isso, então eu já comecei a assistir, procurar vídeos na internet. Você encontra coach, encontra material de cursinho que dá uma dica ou outra e fui entendendo o que é um ciclo de estudos, como que você faz pra equilibrar, são 20 matérias no edital do TCU, aquele de 2015, como é que você faz? Você faz tudo de uma vez? Como é que é? Então, assim, eu percebi... Então, defini uma fórmula lá que era um ciclo de estudos, mas eu não ia começar com as 20 matérias de uma vez, você vai colocando aos poucos, né? Começa ali com 6, 7, vai rodando. Você começou o quê? Com as matérias básicas ou que você tinha mais familiaridade? Teve algum racional ali pra... Ah, pelas matérias básicas e as que caiu em mais concursos, né? Depois eu fui afunilando, né? Então, assim, comecei com... Já vai ficando um pouco difícil de lembrar agora, né? Mas comecei com constitucional, administrativo, afo, contabilidade pública... Ainda tinha mais um outro. Contabilidade geral, também? Contabilidade geral, sim, contabilidade geral. Foi por aí. Bacana. Mas o racional é interessante. Pegou as disciplinas básicas e que caiu em outros concursos. Isso, pra depois afunilar. Boa. E também, varia também pelo tamanho da disciplina, né? Se eu via que, pô, direito administrativo tem 25 aulas, então é bom começar essa mais cedo, né? Porque senão ela vai demorar pra acabar, né? Uma matéria com menos aulas, aí você podia se dar o luxo de começar um pouco mais tarde, né? Isso também fazia sentido. Bacana. E eu fui aprendendo com o tempo, ela definiu a minha própria carga horária de cada matéria, né? E botava o quê? Botava revisão também? A revisão... Alguma racional de revisão? A revisão que eu fazia, ela era simplesmente de questões, né? O que eu fazia é que, quando eu terminava uma aula, eu resolvia as questões pares dessa aula. E aí, eu montei um cronogramazinho que, sei lá, quando eu terminei a aula, 5. Aí, logo depois de terminar a aula 5, fazer os exercícios pares dela, eu voltava e fazia os ímpares de 3 aulas atrás. Era algo assim. Então, era meio uma forma automática de já ir revisando, né? As questões. Sim, sim. E eram questões que você não tinha resolvido. Que eu não tinha resolvido, né? Porque quando eu terminei a aula 2, eu tinha feito as pares dela. As ímpares tinham ficado, né? Aí, lá na frente, eu voltava pras ímpares dessa mesma aula. Ué, assim eu nunca tinha visto. É boa, assim. É... E é importante você organizar. Eu acho que é muito importante... Mas aí, assim, você fala do material. Do material. Isso. O site de questões, eu só fui bem mais pra frente, assim. No início, eu só fazia do material mesmo. Entendi. E é importante você definir uma organização de estudos que permita que no seu dia a dia você não precise ficar pensando, tomando decisões. Porque mesmo tomar essas decisões, elas já cansam. Elas já tomam um tempo e cansam a sua cabeça. Então, assim, quando você organiza ali amarradinho, você nem pensa. Você só estuda, né? Só estuda. Você terminou ali, você sabe que você tem que voltar lá. Porque aquilo é o cronograma. Então, você... E eu acho que quando tá tudo amarradinho, assim, faz você até ter menos preguiça, né? Porque imagina você começar um dia de estudo sem saber o que você vai estudar. Só isso já é um obstáculo a mais pra você começar, né? E aí, às vezes, dependendo... Ah, hoje eu tô mais cansado, tô com preguiça. Aí, poxa, vou escolher uma matéria aqui. Sei lá, é mais tranquilo. Exato. Mas aí, no longo prazo, pode ir enviesando seus estudos, né? Então, quando você deixa tudo amarradinho assim, a rotina é essa, vou rodando esse ciclo. Aí, o que eu tinha? Eu tinha um ciclo lá das matérias que eu estudava, cada uma com a sua carga horária. E pra definir a carga horária, eu definia... Eu acho que eram três critérios. Era tamanho da matéria, quanto maior a quantidade de aulas, mais tempo você vai ter que dedicar a ela pra ler o material todo. Importância no concurso, né? Se a matéria era mais ou menos importante na prova que eu tô estudando. E o nível de dificuldade que eu tinha nessa matéria, né? Então, assim, por exemplo, pode ter uma matéria que eu achasse fácil, mas se ela tiver 30 aulas, eu vou ter que dedicar muito tempo a ela, né? E pode ter o contrário também. Pode ter uma matéria que ela é pequenininha, mas, cara, ela é muito desafiadora. Então, assim, aloque um tempo considerável nela, né? Tá. Mas depois você refazia esse planejamento ao longo dos estudos? Ou sei lá, você fez lá o seu ciclo inicial e depois não mexia mais nele? Assim, mexia. É uma coisa dinâmica. Até porque uma hora você termina uma matéria. E uma matéria que você dedicava ali uma hora e meia, não precisa mais. Você pode reduzir pra 50 minutos. Você começa a estudar uma nova matéria. Surgem várias coisas. Surge um edital com tal matéria nova. Então, tem várias coisas que você tem que ir sempre ajustando. Não é uma coisa que você faz uma vez. É uma coisa que você está sempre vigiando, assim, né? Legal. E... Fazer simulados também? Inicialmente, não. Quando eu estava lendo teoria, meu foco era terminar a teoria e fazer questões, né? Então, assim, nesse início, só fazia questões do material e lia teoria. Não usava site de questões, não fazia simulados, né? Simulado, tudo isso eu comecei mais pra frente. E muda muito quando você está nessa... Quando você está correndo atrás de um edital, você tem que ler a matéria e tal, né? Mas, a partir do momento que você termina as leituras, chega em determinado momento, você fechou um edital, né? E aí vira outro estilo de estudo, né? Que aí, depois que eu terminava... A matéria. Depois que eu terminava de ler uma matéria, eu nunca tirava ela do ciclo, né? Eu só reduzia a carga horária dela. Isso é importante. Mesmo depois... Uma matéria, não retira do ciclo. É, não retira. Não retira, eu só reduzo a carga horária. E eu revisava só por questões. Questões. Assim, questões e aí, beleza, estou errando muito algum assunto. E dá uma revisadinha e tal. E aí, nessa parte, nesse momento, a partir do momento que eu já tinha terminado a leitura e estava só com questões, aí eu parti para uma nova fase, que foi a de tentar montar os meus materiais, né? Quando eu estava lendo, eu não fazia nenhum tipo de resumo, nada, né? Meu foco era ler e fazer questões. Depois que você terminou a matéria... Depois que eu terminei, eu comecei a me preocupar com criar um material meu de revisão, né? Eu comecei com o que o pessoal chama de caderno de erros, assim, né? Eu via o que eu errava, tem um peguinho aqui nessa matéria. Isso aqui eu achei que eu tinha decorado na leitura da aula, mas não tinha decorado coisa nenhuma. E comecei a anotar, né? Aí você anotava, anotava da sua cabeça mesmo? Isso. Ou tinha, fazia esquema? Não, anotava da minha cabeça, assim, né? Agora, uma questão de organização que, para mim, assim, essa eu achei fundamental na minha preparação, esse insight que eu tinha... Não foi meu, na verdade, né? Eu vi em vídeo de alguém na internet e, para mim, casou muito bem, né? Que era... Beleza, eu decidi que eu ia montar meu caderno de erros, mas eu fiquei pensando, pô, mas como? Vai ser na mão, vai ser no Word, como é que eu vou fazer? Na mão está descartado, eu mal sei escrever à mão. É, manuscrito, minha letra é feia, minha mão cansa rápido, não tem condição. E, além, imagina o tamanho do volume de papel também, né? Sim, sim. E eu pensei no... Aí eu pensei, ah, Word. Aí eu fiquei, caramba, são 20 matérias, eu vou ter 20 arquivos diferentes, como é que vai ser isso daí, né? Aí até que alguém me falou, cara, eu faço no Excel. E eu nunca tinha pensado em usar o Excel para isso, né? Aí eu comecei a montar o meu no Excel. Aí o que eu fazia? Porque cada aba do Excel era uma matéria e cada aula de uma disciplina era uma coluna. E eu ia anotando assim, cada aula 00 é a primeira coluna. E eu ia anotando descendo, assim, né? E aí ficou muito bom, porque todo o material que eu produzia de resumo, de caderno de erros, de resumo, estava num único arquivo. Num único arquivo. E estando no Excel, você às vezes não lembra onde vai ficando muito grande com o tempo, né? Mas você pode dar um Ctrl L lá, um pesquisar, você acha o termo que você está procurando. Eu achei que ficou muito prático, assim, de pesquisar tudo, né? Sim, sim. E... E o mais importante disso aí também, de você fazer esse caderno de erros, né? Fazer essas anotações. É você fazer esse estudo mais ativo, né? Sim, exato. Ajuda. Ajuda demais a fazer um resumo ativo. Isso. E outra coisa que é importante do digital, isso no Word daria também, né? Mas a mão seria difícil. Que é o fato que você pode simplesmente tirar print de algumas coisas da aula. Você chega, tem uma tabelinha ali, nossa, essa tabela é um esquema que ajuda demais a decorar ali. Simplesmente printava, tirava print, colava ali e ficava lá perfeito pra consultar depois, né? Você ficava consultando depois. Isso. Então, assim, eu comecei esse material como um caderno de erros, né? Mas a verdade é que com o passar do tempo fui adicionando tanta coisa, tanta coisa, que ele virou um verdadeiro resumo, assim. Depende, assim. Uma matéria maior, assim, como direito administrativo, contabilidade geral, ainda tinha um pouco mais de cara de caderno de erros, assim. Eram mais coisas pontuais. Claro que as coisas pontuais de direito administrativo já é o mundo, né? Sim, sim. Mas numa matéria menor, assim, por exemplo, análise de dados, alguma coisa assim. Contabilidade de curto. Direito penal, contabilidade de curto. Aí realmente virou um resumo do início ao fim da matéria. Ah, bacana. Então, tinha bem... Então, isso me ajudou muito. Aí o que eu fazia? A partir do momento que eu comecei a produzir esse material, eu ficava estudando, minhas revisões eram via questões. Sempre que eu tinha... Alguma coisa tava me deixando preocupado, pô, isso aqui tá difícil de decorar, eu ia anotando lá. E eu montei um cronograma que, com alguma frequência... Nesse caso não era ferro e fogo, mas com alguma frequência eu pegava pra reler todas as minhas anotações do caderno, né? Aí, sei lá, eu definia a cada 45 dias, dois meses, eu fui mudando assim, né? Pegava, dava uma olhada em tudo lá. Isso. E sempre, na véspera de fazer qualquer prova, o que eu fazia na semana da prova era reler tudo aquilo. Tá. Porque ali era onde tava todas as minhas decorebas, todos os peguinhas que eu não queria cair, eu deixava lá. Sempre foi o meu estudo de véspera, foi aquele material. Pô, show de bola. É importante, porque quando chega a véspera de uma prova, você não consegue folhear o material inteiro de novo. Tem tanta matéria, né? Então você tem que ter produzido um material ali pra você revisar rápido. E o legal de resumo também, assim, que você faz, né? Depois que você pega pra ler, você vê um sentindo naquilo, né? Diferente de você pegar resumos já prontos, né? Beleza, você até te ajuda de alguma forma, mas eu acho que um resumo que você mesmo faz, ele é mais efetivo até. Sim, só de fazer você já aprende. É, só de fazer você já aprende. Mas eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado, porque como eu falei, eu comecei a fazer isso depois que eu já tinha terminado a matéria, né? Porque se você faz uma aula, você leu a aula pela primeira vez e já quer resumir ela, você nem sabe ainda o que é fácil, o que é difícil. Às vezes você acha que aquilo ali, nossa, isso aqui vai dar trabalho. Mas depois, cai em tanta questão que é coisa que vira fácil depois, você ficar noto lá toa. Então, assim, eu acho que é bom você já ter se calejado um pouco em determinado assunto pra você realmente ter o senso crítico de falar, isso aqui merece estar no meu caderno ou não. Boa, ó, baitas dicas aí pra você. Porque, mesmo o caderno sendo uma espécie de resumo, mas mesmo esse resumo ele vai ficando gigante em determinado momento. Claro. Na véspera da minha prova do TCU já tava... Ainda mais uma prova do TCU. Exato, na véspera da prova do TCU já tava gastando ali facilmente uns oito dias pra ler ele todo. Sim, caramba. Então, assim, você tem que ser criterioso em algum momento do que pode entrar lá ou não, né? Legal. E PDF e videoaula também é uma pergunta muito frequente. Ah, pra mim PDF, sempre foi PDF. Eu sempre... E isso independentemente de concurso, né? Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu mais lendo do que escutando. Sempre fui uma pessoa que gostava de ler. É porque eu acho que quando você... Eu sou uma pessoa um pouco dispersa, às vezes, com aula. E quando você tá assistindo a aula, às vezes você se distrai e nem percebe quando viu já passou. Mas quando você tá lendo, é mais fácil de perceber. Tipo, não, viajei. Preciso voltar esse parágrafo e ler ele de novo, né? Então, assim, eu sempre achei mais fácil de me manter. Tá. Mas... Então, assim, de forma geral, meus estudos foram pro PDF, mas usei videoaula vez ou outra como um complemento. Por exemplo, aquelas revisões de véspera que tinha em semana de prova, que é que o professor fazia um aulão de revisão, sempre gostei de assistir. Legal. Às vezes não conseguia assistir de todas as matérias, mas selecionava umas duas ou três mais importantes e assistia. Ou então, principalmente em pós-edital, né? Em pós-edital você realmente tá com sangue no olho, tá? Querendo estudar mais do que o normal, né? Mas, assim, a rotina sua, no meu primeiro ano, estudando ali oito horas no dia. Ou então depois, no segundo ano que eu estudava quatro horas e ainda trabalhava. Cara, chegava a noite e eu não conseguia ler nada. Nem que eu quisesse eu teria condição de ler. E aí entra uma videoaula. Você pode assistir uma videoaula que é uma coisa mais passiva, dá pra você assistir cansando menos, assim. Bacana. E como eu falei, eu considerava como um complemento mesmo. Então, muitas vezes que eu assistia essas videoaulas no final do dia, eu assistia sem compromisso. Eu assistia até deitado no sofá e tal. Como se fosse uma série do Netflix. Como se fosse uma série do Netflix. Sentado no sofá, sem me pressionar, sabe? Eu encarava como um extra no meu dia aquilo ali. Não como uma obrigação. Ah, foi boa. Então, cumpriu esse papel, né? E como é que você chegou no Direção? Como é que você conheceu o Direção? Como que o Direção te ajudou aí nessa trajetória? Quando eu comecei a estudar pra concurso, né? Eu comecei por outro cursinho. Até porque o Direção é super recente, né? Você me falou que começou no final de 2018, né? Eu comecei a estudar no início de 2020. Então, eu comecei por outro curso. Mas fui começando a sentir a necessidade de procurar novos materiais. Sentindo falta de procurar o professor melhor em uma matéria ou outra. E nessa eu descobri o Direção, né? E resolvi dar uma chance. E assim, foi fenomenal pra minha preparação. Porque eu gostei demais de tudo, assim. Gostei muito de vários professores. Tem muitos professores que eu achei excelentes, assim. Gostei demais de uma padronização, assim, que eu senti no material. Que é um material mais enxuto. Eu realmente senti que ele é um material mais focado. E um pouco mais resumido que de outros lugares. Isso ajudava. Tem o fato que toda aula tem um resuminho no final. Em outros cursos, às vezes, sei lá, depende do professor. Tem uns que fazem, outros não. Lá que padronizam sempre tem um resuminho, ele ajuda. Bacana. E pra algumas matérias-chave, assim, do TCU, tem professores que são incríveis, né, cara? O material de Afo, do Marcel e do... Qual é o nome do... Sérgio Machado. Sérgio Machado. Cara, é incrível aquele material, assim. É prazeroso de ler. Sim, muito bom. É, muito bom mesmo. Tem tanto material direito administrativo do seu, excelente. Daniel Negreiros. Pô, tem tantos professores, assim, fenomenais. Então, ajudou demais, assim. Ah, show de bola. A gente fica bastante feliz aí em ter te ajudado aí nessa trajetória. Mas você não contou um detalhe importante aí da sua história aí, né? Seu pai e sua mãe são servidores do TCU, né? Pois é. Eu brinco. Eu sou uma pessoa que eu fiquei sabendo da existência do TCU de uma forma bem mais inusitada que a média, né? Eu sou filho de mãe e pai auditores do TCU. Bacana. Mesmo assim, foi pensar em fazer um concurso só depois. Exatamente, pra você ver como é que é. Sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? Desde que eu era adolescente, minha mãe falava, olha, meu filho, o TCU é um lugar muito bom e tem muito filho de servidor que estuda, acaba até entrando. Pensa nisso. Mas eu acho que eu era um jovem muito avoado, assim. Meu futuro tava tão distante. E eu pensava, cara, eu tô indo entrar na faculdade de economia, que tribunal, como assim? Não sabia nem do que se tratava. Então, eu sabia, mas não sabia. A minha vida inteira eu escutei a palavra TCU, tribunal de conta do Daniel, mas eu não sabia o que era. E eu pensava que não era pra mim. A minha mãe é contadora e meu pai é formado em economia e direito. Mas eu pensava, ele trabalha no TCU por causa do direito, é um tribunal, né? Então, assim, o que isso tem a ver comigo, né? Aí, e só depois que eu fui no mestrado, morei em outra cidade, conheci um pouco mais da iniciativa privada, trabalhei um tempo lá na FGV. E eu comecei a perceber que, caramba, não é todo mundo que tem a qualidade de vida que eu cresci acostumado a ver com os meus pais, sabe? Realmente, eles trabalham num lugar diferenciado, sabe? E voltei a pensar, caramba, talvez lá seja uma boa ideia, né? E aí me fez voltar a ter essa ideia de tentar, né? Legal. Então, foi de uma forma bem inusitada que eu... Eu brinco que, no final das contas, eu descobri o TCU duas vezes na minha vida, né? Primeiro desde a infância, o Tribunal de Contas da União. Mas só lá, com 24, 25 anos, que eu fui realmente me informar e saber do que se tratava o Tribunal de Contas da União. Ah, bacana. Pois é, e é engraçado que tem um outro aluno nosso, que também é filho de uma servidora do TCU. Ah, é? É, que passou também. Ele passou dentro das vagas e, inclusive, a mãe dele trabalha na secretaria que eu trabalho hoje, Mariana. Entendi. Ah, que interessante. É, e eu lembro que eu conheci no churrasco no final de ano da secretaria, e aí tava lá no churrasco, foi na casa dele, no churrasco, e aí ele veio falar, o professor tá aqui, eu falei, ah, não, 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 não. Exato, tem várias histórias, quando eu era adolescente, já joguei pelada do pessoal do colega da minha mãe lá do TCU, joguei futebol lá. Ah, já tá. É, já fui no clube lá da STCU várias vezes na minha vida. Com certeza, os seus pais estão bem felizes agora. Sim, sim que estão. E era engraçado, né? Porque eu comecei a estudar junto com a pandemia, então tava todo mundo no home office, né? Então tava eu no meu quarto estudando, aí eu saía e tava lá meu pai falando de auditoria, falando de fiscalização, ele é da, trabalha na CMAG, Secretaria de Macroavaliação Governamental, né? Exato. Aí eu chego lá, tinha um caderninho com a apreciação das contas do presidente da república, 2021. Então era engraçado, era bom pra... Mas você chegava a conversar com eles depois que você começou a estudar mesmo, sei lá, estudando ali em controle externo, chegava a tirar dúvida com eles? Não, não chegava a ser tirar dúvida como estudo, né? Até porque a vida de trabalho e de estudo é muito diferente. Mas sobre coisas que eu tava aprendendo, sobre perguntar às vezes uma coisa na prática como era, você estuda ali em auditoria, em controle externo, mas na prática você às vezes quer saber, ele fala, às vezes é assim mesmo, então não, na prática você quer diferente. Então assim, era mais nesse tipo de curiosidade, assim, né? É engraçado a visão que você tinha do tribunal, né? E mesmo tendo seus pais no tribunal, tinha essa visão. E eu também, quando... Antes de estudar pro TCU, eu tinha essa visão no TCU, que era um tribunal bem formalzão. Pra mim, na minha visão, era que trabalhava só com licitações. E eu já era servidor público, era do exército na época, e eu era fiscalizado pelo TCU. Sim. E eu, pra mim, o TCU, ele só trabalhava com licitações. Com licitações era algo que eu não gostava, não gostava mesmo. E hoje eu tô na secretaria que só fiscaliza licitações. Mas, aí depois que eu entrei no TCU, que eu vi que tinha as outras áreas, inclusive a parte de finanças, né? De economia, tem várias áreas. Exato, é um mundo lá, assim. Outra coisa que eu fui descobrindo com o tempo, né? Que tem espaço pra... Tem pra tudo. Todos os gostos, assim, praticamente. Dá pra... Tá no excelente local, com certeza. Pois é. Bacana. E pra gente ir caminhando aqui pro final, pô, muito legal essa história. Eu acho que ela vai conversar aí com bastante gente que tá ainda no papel ainda de concurseiro na trajetória. Queria que você falasse, assim, resumisse. Não sei se você tem isso claro, mas os principais erros, os principais acertos da sua preparação. O que você fez de... Você acha que você fez errado e que faria diferente? Ou que começou errado e consertou depois? E, assim, o que você acha que deu certo mesmo que você poderia deixar de dica aí pro pessoal? Os principais erros, os principais acertos? Eu acho que de principal erro, assim, eu acho que foi mais antes, assim. Eu acho que eu demorei muito a buscar informações, sabe? A buscar me informar e tal e, pelo menos, saber que existia essa alternativa na vida, estudar pra um concurso. Talvez, se eu tivesse sabido antes, eu poderia ter entrado mais cedo e feito com mais calma as coisas. Mas, durante a minha preparação, de modo geral, eu sou bem satisfeito, assim, com as decisões que eu tomei, né? Eu acho que eu, de pontos positivos da minha preparação, com certeza, ter, antes de começar a estudar, tirado um tempo pra me planejar, me organizar, decidir como que eu ia fazer, não só ficar fazendo na louca, assim, né? Ver que eu ia estudar pra uma área, não ia ficar quicando de área em área, como estudar assim, com essa organização. Eu acho que outro acerto também foi quando eu decidi que eu já tinha tido um período ótimo ali de 100% de foco em estudos, né? E eu fui procurar um trabalho, porque isso me ajudou a aliviar um pouco a pressão, mudar um pouco a rotina. Mudanças fazem bem, acho, pra nossa cabeça, assim, né? Depois de um tempo. Claro. E toda essa organização que eu tive, eu acho que o principal mérito que eu tive foi toda organização e disciplina. Show de bola. Talvez um erro que eu possa ter tido também, que eu fui aprendendo ao longo das provas que eu fiz, foi a revisão de véspera, né? Pro TCDF, eu lembro que eu tava muito perdido, assim, estudar pra prova eu soube muito bem, mas eu confesso que eu me senti muito perdido, assim, faltando uma semana, duas, como é que eu faço, né? Eu não tinha, até então, eu não tinha produzido aquele material de revisão que eu produzi depois, então tava muito perdido. Só depois eu fui percebendo a importância de você ter um material pronto pra você fazer uma revisão de véspera. Então, eu pequei nisso no TCDF. E outra coisa que eu pequei no TCDF, fui aprendendo depois, e as provas das polícias me ensinaram muito isso, foi a de cuidar do seu psicológico no dia da prova. De modo geral, o meu psicológico, assim, ao longo dos estudos eu cuidei bem, assim, eu não sou uma pessoa que eu me enlouqueci, me desgastei demais, mas... Mesmo num período difícil, né? Mas no dia, assim, da prova do TCDF eu tava um pouco nervoso, né? Tá. E eu acho que isso foi uma coisa que eu melhorei com o tempo, e por incrível que pareça eu consegui fazer a prova do TCU. Mais tranquilo. É, mais tranquilo, assim, é... Como posso dizer? A gente tenta até se enganar. O que não é uma aprovação, né? Exato. Assim, porque você tinha sido aprovado na PF, né, na PCDF, e isso eleva o moral ali do candidato lá em cima. Ainda que não seja o concurso, né, pro qual você tá virando, mas uma aprovação, cara, a sua autoconfiança vai lá em cima. Mas você tem que... Eu acho que você tem que trabalhar ativamente o seu psicológico, sabe? Pra você tentar manter a sua autoconfiança lá em cima, a sua autoestima. Porque se você não cuida desse tipo de coisa, essas sensações ruins de que você não é capaz, elas podem ir te consumindo. Então é muito importante cuidar ativamente desse psicológico, né? E eu me senti orgulhoso de que, independente do resultado que viesse, eu cheguei na prova do TCU e fiz a prova e eu não tava, assim, muito nervoso. Tá. E, poxa, aproveitando aí o gancho da prova, né, que você falou da prova, essa prova do TCU foi muito atípica, né? Foi. A gente esperava ser uma prova difícil, como sempre, mas ela veio muito além do esperado em termos de dificuldade, em termos de tamanho das questões, o tempo muito apertado. Como é que foi lá no dia da prova, né? Que você viu aquelas questões, aquela prova de análise de dados surreal. Como é que foi o seu comportamento lá? Quais decisões você tomou ali na hora da prova? É. Eu acho que isso é um reflexo da experiência que você vai ganhando ao longo das provas que você faz. E também, eu esqueci de falar, né, da preparação, né? Depois que eu já tava com as matérias mais prontas, eu inseri, comecei a inserir simulados, né? Então, fazer simulado sempre que eu podia e site de questões, né? E fazer o simulado é importante. No início, eu não tava muito me importando, eu queria terminar o conteúdo. Mas depois de um ponto, simulado é importante, porque aprender a fazer prova é importante. Perceber o tempo de prova, definir qual é a ordem de resolução das matérias que é ideal pra você, porque isso não é uma ciência exata. Cada um descobre. Tem gente que fala, é melhor começar por português. Aí tem outros que falam, não, português é por último, que cansa muito assim. Tem que testar o seu. Exato, eu acho que cada um tem que testar o seu, né? E também aprender a se adaptar, porque, por exemplo, às vezes você fala, não, matemática financeira, eu gosto de começar por ela, mas se você abrir o dia da prova e a prova é totalmente atípica, você tem que ter aquele senso crítico que fala, não, isso aqui tá diferente, deixa eu deixar pra depois. Até porque, se você pega na prova e faz uma matéria que tá muito mais difícil que você esperava, isso abala o seu psicológico dentro da prova, né? Então, eu acho que eu fui aprendendo com o tempo isso e isso me ajudou na prova do TCU. Eu acho que eu escolhi uma ordem de resolução boa. Eu sempre gostei de começar por português, né? Porque, sei lá, eu sinto que português era mais fácil de cair num peguinha se eu fizesse mais cansado o texto e tal. E ia fazendo com ordem... Você já fez muitas questões? É, eu ia fazendo na ordem do que eu achava mais direto, o que era mais rápido, assim, né? Questões que eram só texto, só um blá blá blá, isso aí eu já ia matando tudo. E mesmo que eu tivesse dúvida, eu marcava, mas deixava, tipo, um asterisco, assim, tipo, revisar. E questão de conta, sempre por último, porque questão de conta, você pode se perder. Erros que eu aprendi ao longo da caminhada. No TCDF, eu acertava tudo que eu fazia estudando de demonstrações contábeis. Isso aqui tá no papo. Fui lá fazer uma questão na hora da prova, só que na hora da prova é diferente. Você tá nervoso, o tempo é corrido. O tempo de prova foi muito corrido naquela prova. E aí eu gastei muito mais tempo do que eu deveria numa questão de conta. Errei a conta numa questão que eu sabia. E aí você vai aprendendo. Não, cara, isso aqui por último, né? A pior coisa é você errar uma questão que você sabe. Pois é, aí na prova do TCU, né? Análise de dados, a prova veio assustadora. Eu fiquei assustado também. Foi assustadora aquela prova. Mas ela foi... Só de folhear ela, eu já vi isso. Aqui é por último. Então, assim, eu já tinha feito minha prova inteira. E o choque daquela prova de análise de dados não afetou o resto da minha prova, né? Porque talvez se eu tivesse tentado começar por ela... Você já ia ficar abalado, né? Eu já ia ficar muito abalado. E eu poderia cair na cilada de ficar ali tentando gastar meia hora resolvendo um item que eu não ia nem dar conta no final das contas. Bacana. Então, esse é o tipo... Você deixou pro final. Deixei pro final, fiz o que deu, salvei o que deu pra salvar. Algumas ali, teve questão que eu não cheguei nem a tentar, que eu não tinha nem tempo pra isso. Foi bem parecido comigo na minha prova. Eu fiz isso com contabilidade na minha prova, que eram 15 questões de contabilidade. E eu vi que ia ser bem difícil fazer muita conta. E eu falei, cara, isso aqui é por último. Vou fazer o resto. Aí eu vi que o resto da prova tá mais ok. Vou fazer todo o resto. O meu concurso foi redação junto. Vou fazer a redação, passar tudo a linha. E no final, o tempo que sobrar, eu volto aqui pra contabilidade. Eu acho que é o que você falou, com a experiência, um pouco de sangue frio ali na hora, você tem que tomar uma decisão rápida também e seguir aquela decisão. É, e eu acho que também chega na hora da prova, né? É fácil você se deixar levar pelas emoções, mas você tem que ser racional e pensar, cara, eu fiz tudo o que eu podia pra essa prova, sabe? Então, assim, eu não vou também ficar me culpando excessivamente. Tipo, o que eu precisava ter feito mais? Eu me organizei, eu estudei, eu fiz tudo. Então, assim, tá difícil pra mim, deve tá difícil pra todo mundo. Então, não vou me desesperar, vou fazer o melhor que eu posso. Depois eu vejo se o que eu fiz foi suficiente ou não, sabe? Mas aqui não é o momento de eu ficar deixando as emoções levarem, né? Isso é autoconfiança. Exato, é, você tem que aprender a ter um pouco de autoconfiança, autoestima e não se culpar demais também quando alguma coisa dá errado. Pensar, tem hora que falar, cara, dane-se, cara, fiz minha parte, não é possível, sabe? Fiz minha parte. Cara, poxa, parabéns de novo aí, muito legal essa história. Com certeza ela vai ajudar aí muita gente. Ah, espero que inspire, assim. Eu já assisti muita entrevista meses atrás ali que me deixaram empolgado pra caramba. Bacana. E, assim, seja bem-vindo ao TCU, né? Acho que você vai entrar num excelente órgão, com certeza você vai ser feliz, né? Já tem exemplos em casa, vai ter muito a contribuir, né? Com o seu conhecimento, com a sua bagagem lá no tribunal. E com certeza você vai gostar. Enfim, agora é uma nova fase na vida. Pensa em fazer outro concurso? O concurso do Senado tá aí, ó. O concurso do consultor de orçamento. Pensa ou não? Não tenho nada decidido aí no momento. Vou esperar as próximas semanas, assim. Mas, com certeza, eu preciso de um tempo ainda pra descansar desse batidão que foram esses últimos anos e meses, né? Então, se o... Sim, fazer a prova com certeza eu vou fazer. Agora, o nível de dedicação que eu vou pôr nisso é uma coisa que eu vou vendo com o tempo, dependendo se é mais cedo ou mais tarde, porque eu realmente tô gastando esses meses agora pra descansar um pouco. Eu tava precisando, tirei férias, viajei e tava precisando descansar. E meu foco, pelo menos por mais um mês ou dois aí, vai ser esse. Bacana. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns novamente. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos aí que também nos acompanharam. Ó, quem gostou da entrevista, deixa o like. Comenta aqui também no vídeo o que você achou da história do Zé Eduardo. É sempre bom a gente ouvir vocês também. Quem não tá inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Sempre aqui no Direção trazemos esse tipo de conteúdo, entrevista com aprovados, lives de dicas de estudo, aulas gratuitas. Então se inscreva aqui no nosso canal pra você tá sempre ligado aqui no nosso conteúdo. Vou ficando por aqui. Pessoal, grande abraço e até mais. Valeu. Tchau.